Agora nós vamos acompanhar uma entrevista com o prefeito Rudão, de Pontal do Paraná, feita a entrevista pela Bruna Letícia. Olá, prefeito. Tudo bem? Primeiramente, a gente quer agradecer para o senhor nos receber, receber a nossa equipe aqui em seu gabinete para discutir mais sobre os novos investimentos aqui em Pontal do Paraná, aqueles investimentos já em andamento também e apresentá-los à população. Uma satisfação para a gente estar mais uma vez falando com vocês, explicando um pouquinho a nossa gestão e informando a população sobre as novidades para a nossa cidade. Para a gente começar o nosso bate-papo, prefeito, quais são os principais investimentos na área da saúde aqui em Pontal do Paraná? Bom, a saúde vive um momento complicado, difícil, muitos atendimentos nesse momento agora, principalmente nos nossos 24 horas, então a gente está fazendo algumas alterações de fluxo, tentando melhorar a qualidade dos atendimentos, principalmente na área médica. As unidades de saúde e também nas UBS, tentando priorizar para que nós tenhamos aí no máximo 30 dias de espera para as consultas. E em relação à infraestrutura, a gente tem nesse mês agora de abril previsto a reinauguração da UBS de Ipanema e da Casa da Mulher, que a gente está há mais de um ano nessa obra, tivermos diversos problemas na licitação, na construção, mas enfim, a gente consegue estar inaugurando nesse mês um grande espaço aí para a comunidade de Ipanema. Vamos também estar inaugurando nesse primeiro semestre também o novo 24 horas e Praia Leste. E dessa forma a gente conclui a revitalização de todas as nossas unidades para poder melhor atender a população. Prefeito, falando sobre a educação, tem um projeto muito importante aqui em Pontal do Paraná, que é o Construindo Sonhos, onde também dá oportunidade para que mais pessoas possam aí ter a sua renda. É geração de renda também? Sim, a gente na educação gastamos milhões aí com uniformes, com material escolar, mas na parte do uniforme a gente gasta em torno de 2 milhões de reais. Para buscar geração de renda, emprego para a nossa população, a gente resolveu mudar esse ano. Em vez de contratarmos uma grande empresa, a Prefeitura comprou todos os insumos, tecidos, fios, as fitinhas, todos os insumos para a construção, para a construção dos uniformes e contratamos meios aqui na nossa cidade para fazer esse projeto. É claro que antes disso a gente também teve que fazer a capacitação de uma equipe de costureiras para que elas pudessem estar aptas para costurar os uniformes aqui da nossa rede de educação. São mais de 44 mil peças costuradas e são costureiras aqui todas locais e a gente deixa nesse grande projeto, Costurando Sonhos, mais de 600 mil reais para as nossas meios locais e economizamos nesse processo mais de 200 mil reais. Então é um grande projeto que a gente quer deixar como legado da nossa gestão para que isso continue durante os outros anos, trazendo renda e emprego para a nossa população sem precisar de uma grande empresa, mas sim de uma grande ideia que pode fazer a diferença. Sem falar na ampliação também, nas vagas, 70% a mais no CEMEI? Um dos focos nossos desde que retornou as aulas depois da pandemia foi ampliar as vagas no período integral e também as vagas no CEMEIs para que a gente possa estar com as nossas mães, as famílias com condições de terem seus filhos dentro das unidades de educação. Nisso a gente chega com uma ampliação de mais de 70%. Fizemos diversas reformas, ampliações, vamos entregar ainda nesse ano um CEMEI no Guaraguaçu e enfim, buscando aí aumentar essas vagas para que as famílias possam aí poder melhorar a sua renda tendo a sua criança dentro de uma unidade escolar. Quais são os principais destaques que o prefeito pode fazer com relação à segurança em Pontal do Paraná? Em segurança, a gente tinha duas bandeiras principais, o armamento da guarda e o aumento do efetivo e conseguimos atingir esse objetivo armando já a guarda desde o ano passado. A turma também nova das guardas municipais já estão dentro da nossa corporação sendo treinadas para poder estar aí apto a estarem na rua. E agora a gente vem trabalhando também junto com o governo do estado para que consigamos aí ter o aumento aqui do efetivo nosso da polícia militar transformando o nosso batalhão aqui em companhia. Já tivemos um aumento no número também de policiais, de corpo de bombeiros também no nosso batalhão aqui também. Enfim, é um trabalho junto com o governo, de trabalhar junto com as forças de segurança da nossa cidade e com a Polícia Civil a gente espera nesse ano que saia a Delegacia Cidadã, uma Delegacia Nova no Balneário Leblon, que possa atender a comunidade tanto na parte do cidadão com a questão aí da Maria da Penha, a questão também do RG e também a parte de policiamento, que essa Delegacia Cidadã tem esse papel, não só na parte de polícia, mas também na parte de cidadãos. Além disso, prefeito, temos pela primeira vez na história de Pontal do Paraná uma comandante mulher, ou seja, quem está à frente da guarda municipal aqui de Pontal do Paraná é uma mulher. É, priorizando sempre ter a mulher também em cargos de chefia, a nossa gestão, a gente fez agora a mudança e pela primeira vez a guarda municipal de Pontal do Paraná tem uma mulher, que é a guarda municipal Bini, está à frente da nossa corporação e vai poder dar esse olhar feminino também, focado muito nessas questões de Maria da Penha, proteção na mulher, agora à frente do comando da guarda municipal. E para a gente finalizar aqui, prefeito, sobre os investimentos em infraestrutura na cidade de Pontal do Paraná, temos o contorno leste, é isso? Temos o contorno de Praia de Leste acontecendo, a gente tem focado muito na parte de infraestrutura. Para uma cidade crescer, precisa ter infraestrutura e mobilidade, nisso a gente tem diversos projetos de pavimentação já concluídos, outros em andamento, que vão ser licitados agora, finalizados já a licitação e dada a ordem de serviço. O contorno de Praia de Leste é um projeto que era um sonho da população, que veio de um binário e se transformou em um contorno, projeto que tem 12 meses para execução, esperamos na próxima temporada já ter essa obra já funcionando para atender, tanto na parte de mobilidade como também de drenagem. E o grande projeto também que a gente quer lançar junto do Governo do Estado, que está aí já na sua reta final, que é o projeto Orla, que é a requalificação da Orla de Pontal do Paraná, iniciando com a fase 1, que se é a fase de monções até canoas, que vai trazer um novo conceito de Orla, assim como aconteceu já em Matinhos, aqui para Pontal do Paraná. Ciclovia, calçada, quiosques, novas passarelas, drenagem, enfim, é uma requalificação total e vai trazer uma cara nova para a nossa cidade, para o turista e para o cidadão que mora aqui. Qual a mensagem que o senhor deixa para os pontalenses? São anos de trabalho, anos de dedicação à frente aqui da Prefeitura, como prefeito de Pontal do Paraná. Qual a mensagem deixada aqui para os pontalenses? Bom, nós estamos na reta final do nosso mandato, falta um pouco mais de seis meses, mas tenho certeza que nós estamos trabalhando muito para poder concluir o nosso plano de governo, poder chegar ao máximo dos objetivos que a população esperava da gente quando nos elegeu. Então, tem obras de infraestrutura, tem questões para a saúde, assistência social, meio ambiente e essas grandes obras que dependem do nosso governador, dependem do governo federal, que vão se realizar ainda nesse ano e que a gente também vai deixar como legado para os próximos anos. Obrigada, prefeito. Até uma próxima oportunidade. É isso, à disposição. Você conferiu, então, a entrevista com o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez.